Eu saí lá de casa com o forró com a minha mulher Eu saí do farroco, cheguei lá no terreiro, tinha uma mulher olhando e foi feio de marteiro Fiquei pro lado dela, a minha mulher brigou, só por causa do ciúme Eu briguei com o meu amor Eu saí do farroco, cheguei lá no terreiro, tinha uma mulher olhando e foi feio de marteiro Fiquei logo com raiva, saí para um botequim, tomei uma cachaça, tirei gosto de conversinho Fiquei embriagado, a minha mulher brigou, só por causa do ciúme, eu briguei com o meu amor O nosso amor já acabou O nosso amor já acabou Eu briguei com o meu amor Eu saí lá de casa com o farroco e minha mulher Sinto a nega boa do jeito que a gente quer Eu dei uma olhada, a minha mulher brigou Só por causa do ciúme, eu briguei com meu amor Só por causa do ciúme, a nossa moça acabou Só por causa do ciúme, eu briguei com meu amor Só por causa do ciúme, a nossa moça acabou Só por causa do ciúme, eu briguei com meu amor Eu saí do farroco e cheguei lá no terreiro Tinha uma mulher morrendo, foi feio de madeira Fiquei pro lado dela, a minha mulher brigou Só por causa do ciúme, eu briguei com meu amor Só por causa do ciúme, a nossa moça acabou Eu briguei com meu amor O nosso amor se acabou Eu briguei com meu amor Fiquei logo com o rango, saí para um botequim Tomei uma cachaça, tirei gosto com o toicinho Fiquei embriagado, a minha mulher brigou Só por causa do ciúme, eu briguei com meu amor O nosso amor se acabou Eu briguei com meu amor O nosso amor se acabou Eu briguei com meu amor O nosso amor se acabou O nosso amor se acabou